Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Ei, manos, hoje é Alan e os Cryomancer. Exatamente, rapaz. Vocês pediram tanto no vídeo que a gente fez dos poderes do Scorpion, né? Falaram lá, não, não pode falar de Scorpion e depois não falar de Sub-Zero, o próximo tem que ser ele. Sim, já estávamos planejando justamente depois do Scorpion trazer o Sub-Zero e é dele que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, meus amigos. Nós vamos falar aqui sobre o quão poderoso o Sub-Zero pode ser e também enumerar aqui pra vocês todos os poderes que o personagem tem e demonstrou na franquia Mortal Kombat, não só nos jogos, né, em termos de jogabilidade e tal, mas que ele já demonstrou também em histórias, não só dos jogos, mas também das HQs do Mortal Kombat X, beleza? Mas antes de continuar, você já sabe muito bem o ritual aí, né, galera? Deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativam o sininho aí, vocês serão congelados eternamente pelo Sub-Zero. Fiquem aí extremamente avisados disso, se vocês não ativarem o sino, vocês serão identificados aí e serão instantaneamente congelados e os seus computadores serão quebrados. Então, ativa esse sininho aí. Deixa eu pensar. Então vamos lá, meu querido Alanius, assim como a gente fez com o Scorpion, antes de a gente começar a falar dos poderes sobrenaturais que o Sub-Zero tem, e é uma coisa que é de nascença, ele não ganhou esses poderes depois, como foi o Scorpion, né, que foi assassinado, aí ele retornou com o espectro de vingança e tudo mais. Ele inicialmente veio de uma família de Cryomancers, eles tiveram ali um pai, não é mencionado nada sobre a mãe deles também nas histórias, eu pelo menos não vi, pelo que eu pesquisei, se vocês souberem ou já tiverem visto algum material sobre, por favor, complementem aqui embaixo nos comentários. E também são dois irmãos, no caso, né, é o Bi-Han e o Kua-Liang, que nós conhecemos aí também. E essa família de Cryomancers, eles são muito conhecidos pela habilidade de manipulação do gelo. Só que antes mesmo de manipular o gelo assim, nós temos que falar das capacidades em combate do Sub-Zero, que, de acordo com a nossa fonte aqui, novamente, que foi o Book of Souls, ele é especialista, Alanios, no estilo de dragão em Kung Fu, e também o estilo Shotokan, que o nosso querido Alanios aqui me disse que é um Karatê esportivo aí que eu não conhecia. Eu entendo um pouquinho a respeito de artes marciais, porque eu sudei isso durante um bom tempo da minha vida, né. O que a gente vê no dragão, se vocês quiserem uma referência legal, Vocês vão lá no Tekken 3 e jogam com um Lei, que aí vocês vão ver direitinho ali a questão do dragão. O Karatê, né, o Karatê Shotokan, ele é um Karatê mais moderno, vamos falar assim. Ele foi criado e difundido, né, pelo mestre Gishin Funakoshi, se não me engano, era o nome dele. É isso mesmo. Ele trouxe, na verdade, algumas movimentações, algumas técnicas que não eram muito comuns dentro do Karatê, né. Cara, isso aí é pra vocês terem uma base do quão habilidoso o Sub-Zero pode ser com essas duas artes marciais. Uma é o Kung Fu e outra é o Karatê, que no caso é o Shotokan que a gente tá falando aqui, entendeu. Então, rapaz, o bicho, assim como o Scorpion, a gente mencionou lá no primeiro vídeo, Fora as suas habilidades sobrenaturais, o bicho já é um mestre, já é uma máquina, entendeu. O cara já é muito foda em combate corpo a corpo mesmo. E agora, complementando aí essas habilidades em combate que ele tem, Nós temos as habilidades de gelinho do nosso querido Picolé, aí que a gente tem que começar a falar agora. A primeira delas, e a mais clássica, assim como a Spear, do Scorpion, né, É a bolinha de gelo do Sub-Zero, que acompanha ele desde o primeiro jogo aí, Que ele taca no seu oponente e o congela instantaneamente, Fazendo com que ele fique paralisado, pra que ele possa bater no cara. Isso acontece dentro do jogo, do gameplay ali, que a gente tá muito acostumado. Mas a gente já viu isso acontecendo algumas vezes também, Em materiais como história do Mortal Kombat e tudo mais ali, né. E tem uma coisa que eu até mencionei com a Lanz na gente gravar, Que me deixa meio assim, que é no Mortal Kombat X, logo no início ali. Nós vemos o Sub-Zero e o Scorpion atacarem o helicóptero, Onde tá a Sony, onde é que tá o Johnny Cage e tudo mais ali. E nós vemos o Sub-Zero congelando a cabeça de dois caras assim, Batendo e fazendo aquele ensopar de groselha ali. E o congelamento é instantâneo, cara. E depois, quando ele vai enfrentar o Johnny Cage, Eles caem do helicóptero e tudo mais, O Sub-Zero congela o Johnny Cage, Com uma rajada de gelo que durou bastante tempo, eu diria. Só que o Johnny Cage, ele não fica imóvel, paralisado e tudo mais assim. Não tem aquela crosta de gelo que deixa ele quieto pro Sub-Zero fazer alguma coisa depois. Não. Ele consegue se movimentar de boa, se recupera e tudo mais ali. Aí eu sei que muitos de vocês podem falar aí, Ah, mas o Johnny Cage, ele tem um poder ancestral, Que é aquela energia verde dele. Pode ser que por isso ele tenha conseguido resistir. Mas pra mim, velho, Vindo de um cara que manipula o Zero absoluto, Até abaixo de Zero muito mais aí, É meio estranho, né mano? Você não acha não, Lanz? O que eu percebo é que o Sub-Zero, a habilidade dele, né? Sobre o gelo, na verdade não é um gelo comum, né? A gente tem a ideia de que ele é um gelo mágico, vamos falar assim, né? Assim como o fogo do Scorpion, né? Que é mais intenso do que o fogo que a gente conhece. O gelo do Sub-Zero também. No entanto, a habilidade de congelar do Sub-Zero, Ela tem vários níveis, né? Ela pode ser num nível profundo, como a gente vê, Em vários momentos ali, Onde ele vai lá e pega alguma coisa e congela a ponta daquilo. Praticamente se tornar fácil o suficiente pra ele quebrar com um soco. Mas ele também pode simplesmente criar uma superfície de gelo, né? Ao redor do oponente ali, Com a simples intenção de paralisar os movimentos dele. O Sub-Zero, ele tem esse controle, E não é sempre que ele usa no extremo. Falando mais especificamente do Quailiang, Que a gente viu mais habilidades ainda, né? O Sub-Zero Bi-Han, a gente vê a extensão de habilidades dele lá no Mica Mythologies. Ele pode se tornar terrível, A ponto de congelar todos os oponentes na tela de uma vez só. Em cima do que a gente tem visto recentemente, né? Dá pra perceber que pelo menos o lance de atacar a bola de gelo, Ele pode fazer isso e congelar o cara de forma superficial, De forma mais profunda, E também em várias direções, né? Como a gente já viu, Ele pode atacar isso pra frente com mão só, com as duas, Atacar pra cima e cair na cabeça do cara. Enfim, ele é capaz de controlar a direção e atacar por diversos ângulos aí. Pode ser isso que ele fez com o Johnny Cage, né? Tipo assim, ele tava querendo de fato sair no braço com o cara, Eu só vou paralisar os movimentos do cara aqui pra ele poder tentar fugir, Mas ainda assim não faz sentido, Porque ele cria uma espada de gelo, Ele vai atacar o Johnny Cage ali pra poder arrancar a jaquinha dele fora, E o Johnny Cage consegue sair ali com a força de vontade. Família Cage foi protagonista do MKX, todo mundo sabe disso. E continuando aqui, Alain, Sub-Zero também, Acabei de falar que ele cria uma espada de gelo, E nós temos isso também no panteão de habilidades do nosso querido Geladinho, Que é criar todos os tipos de armas imagináveis assim, entende? A gente tem ali, desde martelos, que ele pode criar no Mortal Kombat X, Machados, que a gente vê ele utilizando também no Mortal Kombat 11, Adagas, tem a famosa Corey Blade, Que o Alain tinha me dito aí, que eu não sabia, Que Corey, ele é gelo em japonês, é isso? Uhum, isso. Que é uma lâmina de gelo que o Sub-Zero adora utilizar, Inclusive nesse book of Souls aqui, diz que é a arma favorita dele. Mas, ele poder manipular o gelo e transformar em diversos tipos de armas assim, Cara, só torna ele ainda mais letal, Porque ele pode se adaptar a qualquer tipo de situação. Exatamente, e além disso, ele também pode utilizar as habilidades dele, Pra criar paredões de gelo, né? Como a gente já viu. E aí, essas paredes, elas podem ser paredes com espinho, Ou não. A gente vê no Mortal Kombat 11, né? Que ele consegue fazer aquela parede no teto com espinho, Que ele joga e gruda o cara lá. Da mesma forma, ele consegue fazer um paredão no slide, Que ele só joga, o cara bate e fica, né? Mas, ele também poderia muito bem modificar aquele paredão, E fazer aquele paredão com espinhaço, E jogar o cara lá e atravessar o cara. E tá tudo certo. Ele poderia muito bem, em qualquer momento de qualquer luta, Criar qualquer tipo de superfície pontuda, Alguma coisa do tipo assim, Que acabasse com seu oponente na hora, cara. A gente tava até conversando antes da gravação sobre isso também, Que um humano normal, sem qualquer tipo de poder, Não aguenta enfrentar Sub-Zero. O pessoal pode até falar aí, tipo, Pô, mas a gente tem ali Sônia, Jax e tudo mais e tal. Sim, eles são muito fortes, cara. O Jax tem um adicional de força por conta dos braços metálicos, A Sônia tem um adicional também por ter uma tecnologia muito avançada, Que ajuda no combate. Mas, ainda assim, eu acho muito complicado enfrentar o Sub-Zero, entendeu? Porque ele tem habilidades não só de mestre em artes marciais, Mas com essas habilidades também de... Esse gelo sobrenatural extremamente poderoso, Que ele utiliza de diversas maneiras, entendeu? Inclusive, Alanios, nós temos aí o famoso clone de gelo do Sub-Zero também, cara. Que ele pode fazer, né? A gente falou muito do Sub-Zero atacando os seus oponentes. Mas, se ele pegar um cara extremamente agressivo, Que vai pra cima o tempo inteiro, Ele tem façanhas defensivas também, Utilizando essa magia, entendeu? Porque ele pode criar o clone de gelo, Ou a trap de gelo, Que a gente vê ele fazendo no Mortal Kombat 11, né? No Mortal Kombat X, Ele tem uma habilidade, Em uma das variações dele ali, Que ele faz uma defesa com uma paredinha de gelo no braço, Que se o cara bate, ele congela na hora, Instantaneamente, fica paralisado. E ele também tem uma habilidade estilo Gaara, Do Naruto, né? Que ele faz aquela proteção de areia, Na pele mesmo, assim, no corpo. O Sub-Zero faz a mesma coisa também no MKX, cara. Olha as formas de manipulação de gelo que ele tem, Alanios. É um tanque de guerra, né? O cara é o exército de um homem só. Sim. Ele pode utilizar o gelo para estratégias ofensivas, Estratégias defensivas, né? A gente vê um pouquinho da habilidade, né? Dele de controle ofensivo e defensivo ali, Na luta contra o Scorpion, Na animação que teve, né? Embora ali não teve muita, A HQ trouxe mais uma questão que é ofensiva e defensiva ao mesmo tempo, É a habilidade que o Sub-Zero tem, por exemplo, Que ele usa, inclusive, no Scorpion, né? De virar um porco espinho de gelo, Onde se o oponente agarra ele, alguma coisa, Ele é capaz de fazer surgir estacas de gelo do corpo dele E atravessar o oponente. Exatamente, cara. Isso é uma coisa muito foda nas HQs, mano. Porque eles começam a lutar ali, né? Aí ele fala para o Scorpion parar de brincadeira e... Get over here! Ele manda esse get over here na HQ também. Olha o que você vê imitando o Scorpion, que absurdo. O Scorpion teleporta para trás dele, Assim que ele termina de falar, E ele vai ao mesmo tempo, ele cruza os braços, Aí saem os espinhos de gelo de trás dele, assim, E furam o Scorpion, mano. É muito louco. Então, assim, para vocês verem o nível de periculosidade Que é enfrentar o nosso querido Sub-Zero, cara. Aí o pessoal pode falar, Ah, não, mas ele estava sob a influência do Código de Sangue, Por isso que ele constelou a cidade inteira. Não, não, não. O Código de Sangue, no nosso entender aqui, Simplesmente despertou todo o poder do Sub-Zero Que fica oculto dentro dele ali, entendeu? É Síndrome de Dragon Ball? Pode ser. Mas ele tem, sim, esse poder oculto ali dentro, cara. Porque a gente nunca viu, Por menos eu não me lembro, né? Agora, vocês podem até me corrigir aí. O Sub-Zero P da vida, Raivoso, Extremamente, assim, Despirocado da cabeça Para poder utilizar o seu poder no máximo. Eu sempre vi o Kuei Liang como um cara até bastante controlado. Em situações até bem extremas, inclusive. A gente vê ele invadindo lá, A central dos Linquês, lá da iniciativa cibernética no MK11. Ele fica P da vida pelo que eles fizeram ali, Com todo o clã e tudo mais. E ele mantém a calma, a tranquilidade, Vai lá, enfrenta a Frost, Enfrenta o Sector e tudo mais. Ali com o Código de Sangue, A gente vê, cara, Uma explosão do poder máximo dele, Que é capaz de congelar a cidade inteira, entendeu? Inclusive, nessa luta contra o Scorpion, Ele congela tanto o Scorpion quanto o Takeda. E o Scorpion conseguiu sair desse congelamento ali, Porque ele tem poderes sobrenaturais também. O Takeda não, ele ficou lá. Mas o que a gente vê, né, Nessa questão de congelar tudo que tem em volta ali, E aí eu volto lá no MK Mythologies, Na habilidade do Bi-Han, E a descrição ali é onde ele congela Tudo que tá em volta dele. Ele até demora um pouquinho ali Pra acumular o gelo e tal, Mas ele é capaz de congelar tudo que tem em volta Quando ele explode aí. Sim, exatamente, cara. A gente também tem passagens ali na HQ, Como a luta dele contra o Sector, entendeu? Que eles começam a se enfrentar. E o Sector lá, todo pimpão, Achando que ele tacar aquele fogo no Sub-Zero Por tanto tempo, Tá causando algum efeito dele, Enfraquecendo e tudo mais. Até que chega um ponto Que o Sub-Zero vira pra ele e fala, Então, é só isso? Eu só tô começando, cara. Aí ele puxa a jaca do Sector E fica por isso mesmo. E a gente ainda tem, né, Alanis, Alguns poderes do Mortal Kombat 11 aí Que o Sub-Zero ganhou Que nós nunca tínhamos visto, né? Que são aqueles espetos de gelo Que a gente já comentou aqui Dá um tip damage maldito. A gente tem aquela espécie de Hadouken de gelo, né? Que ele balança os braços assim. Aí tem aquele círculo de gelo Que ele taca no personagem também. E ele pode criar uma superfície de gelo, né? Quando ele dá um socão no chão, Aí levanta o gelo no personagem ali. Aí pode amplificar, Que ele dá uma pesada no chão também. E sobe ainda mais gelo Pra poder acertar o oponente. Então eles aumentaram um pouco mais A gama de habilidades que o Sub-Zero tem ali, cara. Sobre a parede e teto de gelo Que ele faz no MK11 também, Nós já mencionamos. Então, isso é pra vocês verem O nível de poder que o bicho tem. E a questão do congelamento instantâneo Que a gente tá sempre citando aqui. A gente tem um exemplo disso muito forte também. Além do MKX que eu comentei De ele congelando a cabeça dos dois caras E batendo lá, né? Na finalização dele ali, Uma delas, Ele pega a jaquinha do cara Na mão, na palma da mão. E ele congela em segundos E dá um soco pro negócio quebrar. Isso também é uma demonstração Fudida de poder que ele tem. De como ele pode, simplesmente, Ao tocar numa pessoa, Congelar aquela parte do corpo ali Na hora, entendeu? Tem uma habilidade Que a gente esqueceu de comentar, Que é o Slide dele. E o Cold Shoulder, né? Que são duas habilidades Que ele tem aí, Onde, além dele avançar rapidamente Até a posição do oponente, né? Uma delas por baixo ali no Slide. Ele também é capaz de fazer isso Com uma coraça de gelo ali por cima E aí, logo em seguida, Já lasca as machadadas ali. Cara, o Sub-Zero é brabo. Pois é, meus amigos. É foda, cara. É muito insano mesmo As habilidades Sub-Zero. Ele é um cara extremamente poderoso mesmo e tal. E não é à toa que Tanto ele quanto o Scorpion, Eles são a cara do Mortal Kombat. Porque são dois personagens Extremamente poderosos. Um está para o quente, Como o outro está para o gelado. E agora a gente passa a palavra Para você aí agora, Espectador que está assistindo, Entendeu? Poder comentar aqui embaixo O que é que vocês acharam aí Desse nosso vídeo Destrinchando os poderes do Sub-Zero Trazendo passagens aqui Não só de gameplay, cara, Mas da história também Das HQs O poder dar base Ao tamanho poder que ele tem A gente viu o quão poderoso ele é Deixa aqui embaixo Seus comentários O que vocês pensam a respeito disso E não se esqueça novamente De deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder notificação Dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Se você dá uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais É isso Find who'll be your last